Pesquisar, conhecer e discutir em sala de aula a vida de mulheres que de alguma forma se tornaram referência do universo feminino. O projeto Mulheres Inspiradoras foi criado pela professora Gina em uma escola pública de Ceilândia, no Distrito Federal. Descobri que era recorrente que as meninas representassem nas redes sociais, reproduzissem na verdade nas redes sociais a representação da mulher objetificada. E aí eu entendi que como professora eu poderia ajudar os meus alunos e as minhas alunas a ressignificarem o olhar que elas tinham em relação às mulheres, trazendo outros referenciais femininos para eles se inspirarem. Os alunos têm contato com livros de vários estilos literários, que trazem exemplos de mulheres fortes, de diferentes origens, idades e momentos históricos. Eu percebi que eu consegui também fazer com que eles atribuíssem o sentido que eles estavam aprendendo. Então foi muito mais fácil explicar coesão e coerência textual, estruturação de parágrafo, a partir de um texto escrito por ele, contando a história da vida da mãe dele. A proposta deu tão certo aqui na escola que foi ampliada para outros 15 colégios do Distrito Federal. Essa daqui é uma oficina para apresentar a outros educadores a iniciativa. Com os bons resultados, o projeto também conquistou em 2014 o prêmio Professores do Brasil do Ministério da Educação, que reconhece iniciativas criativas e originais de escolas públicas de todo o país. A professora mostrou que existe um caminho do meio para a gente realizar um bom trabalho dentro de sala de aula. O projeto virou até livro e, segundo a diretora da escola, está totalmente em linha com a proposta pedagógica do colégio. O projeto Mulheres Inspiradoras nos apresenta essa proposta de empoderamento, de conhecer a sua história e, a partir dela, você construir uma nova história. E o prêmio Professores do Brasil está com as inscrições abertas. Educadores de escolas públicas, desde o ensino infantil até o médio, podem concorrer. O prêmio é uma oportunidade de nós melhorarmos a educação no Brasil e de reconhecer o trabalho desses professores. O prêmio Professores do Brasil está inserido numa política de valorização do professor, de reconhecimento do trabalho do professor, mudar as representações sociais do Brasil todo sobre quem é o professor da educação básica e quão importante ele é para a construção de um país melhor, mais justo e mais solidário.